Ela só é tímida Quantos meses? Seis meses? Nove meses Ela tá com nove meses também Sempre que eu trago a câmera pra filmar ela correndo com uma roupa Eu chego lá aqui e ela dá umas corridas Não tem nada a minha Eu não tenho nação Olha, olha Olha É peguei Estou falando No, não vai Você vai para cima Ah, ela vai para cima Ele não vai Não vai Não vai Não vai Ah, essa é a minha Não vai Aie Puta merda Aie Mas dá pra ver o pastoria dela, não é? O da Chance? Ah, ela tá tentando lá, entendi